Fala rapaziada, 3 coisas que você pode fazer para deixar um celular antigo mais rápido Mas antes, inscreva-se e deixe o like E assim, ative o sininho das notificações Após isso, muito obrigado Vamos para o vídeo, rapaziada Com o passar do tempo, os celulares vão ficando um pouco lentos, né? Tem vários motivos para isso acontecer E a matéria de hoje vai trazer algumas dicas bem legais que você pode fazer para deixar um celular antigo mais rápido Vamos logo para o primeiro motivo Mantém o celular atualizado Mesmo depois que um aparelho imóvel deixa de ser produzido É bem provável que ele continue recebendo atualizações, sabe? Isso acontece porque os desenvolvedores corrigem possíveis erros e acrescentam melhorias ao sistema operacional Aumentando a vida útil do aparelho Verdade, mantém ele atualizado Nem que seja uma atualização de segurança, rapaziada Vale a pena instalar Delete aplicativos que você não usa Sabe aqueles aplicativos que você encontrou e pensou Ah, vou testar e acabou deixando de lado? Eles podem estar deixando o seu aparelho mais lento Isso acontece que quanto mais memória interna estiver ocupada Mais tempo o processador demora para executar as ações É sempre bom manter o aparelho livre Apagando os aplicativos que não usa, viu? É isso E a última dica, né? Use um cartão de memória Usar um cartão SD é uma ótima forma de liberar espaço do seu celular e deixar ele realizar as ações De forma mais rápida É uma opção bem legal para quem não quer apagar os aplicativos do celular Mas também dá para salvar fotos e vídeos lá Deixando bastante espaço no celular para não afetar a velocidade Bem fácil, né? Compartilhe essa dica com seus amigos que tem um celular antigo E fique de olho, rapaziada Porque sempre sai vídeos novos com várias dicas Muito obrigado por assistir esse vídeo Foi bem rápido mesmo As dicas são essas E se você seguir essas dicas pode aumentar a vida útil do seu celular antigo Então muito obrigado por assistir Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Valeu!